Sabe rapaziada, começando mais um vídeo no canal agora E ó, vou sentar no meu novo lounge aqui ó Enquanto eu não monto os bancos no 350AZ Fiz um loungezinho de rumo aqui, velho Que isso, hein Olha o meu escritório, velho Não liguei a bagunça Só eu mesmo Simuladorzinho, pá Papai de peça Deixa eu sentar aqui pra trocar uma ideia com vocês Rapaziada, é o seguinte Eu vou hoje colocar a roda no Supra Pelo que eu tava olhando ali a roda, eu acho Eu não quero ser negativo, tá ligado? Mas eu acho que não vai dar É, deixei pra trocar a roda só agora à noite Porque não deu Foi sexta-feira, não deu pra parar a oficina pra poder fazer isso E... bom Os meninos foram tudo embora Ficou aí só eu, o Dani e os meus brother Então... já levantamos o carro no cavalete Tava fazendo algumas outras manutenções no carro E... vou colocar a roda ali agora já Aqui as rodas originais E vou colocar as rodeiras agora Aquelas que tá com borda lá que veio Pra ver como fica Porque vai rolar um evento Que eu vou estar presente com o Supra Então eu quero ir com o carro Do jeito, tá ligado? Mas... pelo que eu tava olhando De qualquer forma a gente vai ter que mexer na pinça Então... adiantando pra vocês O Dani já tá mexendo na pinça pra mim Já tá fabricando novos cavaletes Pra pinça... relaxa, fiquem tranquilos Que... vai dar tudo certo no final Mas enfim... é... a roda não entrava A hora 18 e a gente passou a fazer entrar agora E... isso que o Dani tava fazendo Por isso o carro já tá levantado também Já aproveitei, já levantei as quatro rodas Já tirei as quatro rodas Porque de qualquer forma eu vou colocar as rodas Elas cabendo ou não Eu vou trocar essas rodas Mano, hoje eu troco essas rodas Vou tirar as Advan E vou colocar umas rodeirinhas ali Pra ficar... filé mignon É isso Ah, quero aproveitar esse vídeo aqui Essa iniciação E agradecer aí a todo mundo Que tem acompanhado meus vídeos Todo mundo que... Que divulga Que compartilha no Instagram Que manda mensagem Que assiste Gente que eu nem imaginava Que assistia meus vídeos, velho Gente que eu nem imaginava Tô passando a ver E meu, muito obrigado de coração De verdade E é nóis rapaziada Tamo junto Só o progresso Vamos que vamos Esse bagulho aqui atrás aqui É o Dan trabalhando Obrigado aí a todo mundo Que tá acompanhando Que tá curtindo E meu Vou dizer uma coisa pra vocês aqui ó Foquem em uma coisa E... e vai, sabe? Batalha Corre atrás Não desiste Vamos falar mal Vamos falar bem Sabe? Vamos falar de tudo, irmão Vamos falar de tudo pra vocês Mas se você quer Se você tá disposto a A encarar todas essas coisas Que vão vir pela frente Você chegar lá na vitória E depois você cantar a vitória E a gente... Corre atrás Corre atrás e não para Fala aí o que for Falem bem ou falem mal Mas falem de mim sempre E é nóis Vamos que vamos pra mais um vidjão Tô pronto ali Vou mostrar pra vocês Aqui o bichão Já tirei a roda aqui já Que isso, hein? Vermelhão O que que tava acontecendo, gente? O cavalete da pinça Antes Que foi fabricado Ele funcionava muito bem Pra 019 Porém quando colocava a 18 A roda não entrava Ela pegava aqui Ou aqui Já a gente tava pegando aqui Então o que que a gente fez? A gente tá fazendo os novos cavaletes de roda E roda não Novos cavaletes de pinça Pra pinça entrar um pouquinho mais pra dentro Vai ficar bom igual Não vai influenciar em nada Na segurança Na frenagem Só pra roda 18 entrar O meu pai andou pegando a roda Pra fazer um teste ali Em outro carro já Meu pai é fogo Elas estão aqui Pateadas As rodas Por que que eu tô achando Que ela não vai pegar? Que ela não vai entrar? Essa roda ela tem bastante borda Tá? Dá pra ver Comparado com a base da roda Aqui é onde prende a roda no carro Aqui é onde prende lá no disco Tudo que calcula daqui pra fora É somado o offset Quanto menor o número do offset Mais pra fora a roda fica Entenderam? Quanto menor o número mais pra fora Mas Isso É assim Funciona normal Padrão Porém A pinça do Super é muito grande Muito grande E como essa roda já tem borda O offset dela já é pra fora Porém o palito dela não é tão curvado Entende? Então Talvez bata na pinça Eu acho que é Eu acho que não vai dar gente Mas Vamos ver Porque eu acho que vai bater aqui Tá ligado? Mas vamos lá ver Vamos testar Vou colocar aí rapaziada Tá aqui Já fizemos o serviço Que eu falei pra vocês Que não cabia Aro 18 Agora já cabe aro 18 E agora vamos ver Se essas rodas Vão entrar aqui Tipo Olha aqui Tá vendo como tem pouco offset Tipo É pouca parede pro palito E ali Só de tu olhar Já dá pra ver Que o bagulho é bem mais pra fora Mas A gente é teimoso E a gente vai tentar Caramba Chega aí Vem ver Como que aconteceu Ele não tá batendo nem aqui Aqui ainda tem espaço Tá vendo? O meu dedo passa Ele tá batendo aqui Olha onde tá pegando Tá vendo? Tipo A pinça tá saindo pra fora da roda Tá ligado? Tipo Aqui passa Mas aqui não dá E ó O quanto tem que entrar ainda Deixa eu deixar pra vocês verem O quanto tem que entrar Mas ia ficar louco Hein mano? Olha o tamanho do disco Dentro da roda Tá louco Ia ficar irado Esse fogo tá legal de fundo Já vi que aqui na dianteira Não dá E Pior que não dá nem pra colocar Espassador gente Porque ó Já tá meio que pra fora Tá vendo? Então se eu colocar um space Não vai dar ainda Teria que ser tipo Muito espaçador Tinha que ser um de 20 Assim Mas a roda ia sair muito pra fora Ela já tá pra fora Eu vou colocar na traseira Pra ver como fica a 9,5 E aí depois eu vou ver Com o Josué Se ele não quer mandar 2,8,5 pra gente Colocar na dianteira E aí a 8,5 vai ser mais fina E aí dá pra colocar espaçador Aí dá pra fazer o teste Tentando Utilizar essas rodas Na frente Porém com mais fina O espaçador Vou tirar aqui Vou colocar na traseira Pra gente ver como fica Na traseira dá pra usar aqui É pra colocar um espaçador Pra ir um pouquinho mais pra fora E não pega na pinça Olha lá Passa perto Mas não pega Vamos ver de longe E ela fica da hora também Eu acho Essa roda é bem bonita Ela tem a borda bem grande Tipo Eu vou tentar ainda Colocar as 8,5 na frente Vou pedir pro Josué me mandar Rodera Manda as 8,5 pra gente testar Aqui na frente Com o espaçador Pra ver como fica Se der pra usar Vai ficar animal Mas Eu não quero colocar Essa roda de volta No carro original Original não né As Advan As que ele usa sempre Quero colocar outra roda Eu vou ver Se as T37 As que nós fizemos Com a minha participação Com a rodeira Vai ficar bom Tô até com uma aqui Que eu já tinha separado uma Agora todos já estão Com os adesivos Olha lá Ficou louca essa roda Eu vou então Fazer o seguinte Eu vou tirar essa daqui De novo Olha a diferença de roda Tipo Aqui tava as Advan Tem bastante borda também Mas Eu queria trocar um pouco O layout né Mudar um pouco Tentar deixar um negócio mais Um visual mais racing assim Eu acho que vai ficar muito louco Com essas rodas não Vou fazer o seguinte Vou montar o pneu As traseiras ó Já tem pneu montado aqui Tem Vou montar as janteiras agora Pra gente ver como fica E aí eu vou colocar no carro Pra vocês verem Preciso colocar a válvula Preciso colocar a válvula Eu vou usar as válvulas Da Metal Hot de alumínio Tá difícil Mas pra vocês Colocar a válvula Ao mesmo tempo Deixa eu ter que usar o joelho Aqui por aí É agora vai Esse anel aqui Depois vem o de alumínio Depois vem A porca É isso aí Show A gente vai apertando aqui ó Até a borracha Dá aquela comprimida Ó Você vê a borracha Dando aquela comprimida Só na mão Só não usei Catraca nem nada Vou pegar o pneu 2, 3, 5 agora Vou montar aqui na frente E vou colocar no carro Pra gente ver como vai ficar Cara, roda montada Vamos colocar no carro Pra gente ver como vai ficar Eu acho que vai ficar muito bom Porque essa roda tem um desenho muito reis T37 Fica boa em qualquer coisa Porquinha vermelha As revas combinadas Vim vermelho Pinça, carro Gente, vem ver o quanto passa perto A roda da pinça Pega bem aqui ó Bem reto aqui ó Olha isso Vou colocar o ponto de luz Pra trás Quase nem dá pra ver Passa muito perto Tipo, deu muito trabalho Pra gente conseguir fazer Essa roda A roda aro 18 Caber aqui Teve que baixar bastante O offset ficou muito bom Eu acho que vai ficar bem Brabinho Tá ligado? Boladinho Vamos fazer o seguinte Vou montar a roda traseira ali Agora Vou baixar o carro E já volto a mostrar pra vocês O resultado Então Moleque O bagulho ficou bom Desse lado aqui Dá uma olhada O carro precisa dar um rolezinho Precisa dar uma sentada Mas olha como ficou o bisu Ó Fazer o seguinte Vou dar uma volta Para sentar Vou apertar as roda na mão Sair daquele toco ali Dá um rolezinho Pra gente ver como fica Mas caralho Ficou louco né Fala aí Vissutil E as roda Vissutil 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 O que é isso? E ajeitou agora, né? Ó, na minha opinião, as rodas da frente tem que ir mais pra fora Começou chovendo, eu vou lá mostrar pra vocês, senão vai molhar a câmera Mas eu acho que as rodas da frente tem que vir um pouco mais pra fora Tem que aumentar o tamanho do pneu da traseira Eu acho que é isso, mas ficou animal, mano Não raspa nada, tipo, não pega em nada E mudou a carinha do carro, né? Fala a verdade Mudou, rapaziada, mudou Gostei, hein? Eu gostei Se liga, olha como o bagulho é côncavo, mano Olha como ficou bonito, velho Olha o soprão de roda nova Queria ir lá mostrar pra vocês, mas tá chovendo demais Mas não vai faltar oportunidade Eu tô montando esse carro agora, porque a gente vai pro evento lá da rodeira A rodeira vai estar participando, vai estar presente Nós vamos levar o carro pra ficar junto E logo, logo vocês vão ver o vídeo do canal No carro lá no stand E vão ver mais detalhes também sobre distância de offset que ficou Tala, pneu que eu tô usando O que eu fiz, o que eu deixei de fazer Então, se curtiu, deixa o like E aguardo próximos vídeos Que eu vou lançar o vídeo mostrando o carro pra vocês Dentro do evento, do lado de uma espaçonave Uma parada da hora Então, fica ligado Que vai vir coisa nova por aí E é isso aí, rapaziada Se gostou, deixa o like Minha mão tá sujona Tô cansadão Pra casa você não ia descansar Mas é nóis Até a próxima Valeu, fui!